Fala pessoal, seja bem-vindos ao canal Tudo Pela Fama e olha só, essas imagens que vocês estão vendo, uma imagem chocante, parece ser de filme, né? Mas não, não é. Infelizmente, são imagens que aconteceu aí um incêndio em São Paulo. E foi um incêndio de grande proporção. Aconteceu na madrugada de quinta-feira e uma comunidade da Zona Leste de São Paulo foi atingida. As chamas aconteceram ali e começaram por volta das quatro e quinze da madrugada na comunidade Pau Queimado. Segundo as informações, foram vinte viaturas para mobilizar, né? Foram mobilizadas ali para o local para atender a ocorrência. Ao longo da madrugada também, né? Moradores tentaram ajudar ali a apaziguar, né? As chamas do incêndio com baldes, né? Levando baldes de água para o local para tentar apagar as chamas. Foram ali momentos tensos, né? Tristes e também desesperador porque foi cenas de filme, né? E atingiu ali uma comunidade, como vocês estão vendo, foi um incêndio de grande proporção que acabou agravando aí a situação. E deixou aí, né? Os moradores em pânico por conta aí de tudo que ocorreu. E deixou aí, né?